Olá estudantes da primeira série! Neste vídeo nós vamos falar sobre uma luta com instrumento mediador, que é a esgrima. A esgrima se apropria somente de um tipo de arma? O que vocês acham que é utilizado só um tipo de arma para lutar esgrima? O que é um sabre? Já ouviu falar num sabre? O que vocês acham que seja um sabre? O Brasil, tem esgrimistas que estão entre os melhores do mundo? O que vocês acham? Que no Brasil existe algum atleta ou alguns atletas que estão entre os melhores do mundo? Vamos lá! Definição então, vamos definir o que é essa esgrima, tá? Vamos lá! É um esporte que evoluiu da antiga forma de combate em que o objetivo era tocar no adversário com uma lâmina ao mesmo tempo em que se evita ser tocado por ele. Então, o objetivo é eu tocar o adversário com uma lâmina e evitar que ele toque primeiro em mim. Então, basicamente, isso é a esgrima, tá? No início de um combate, eles têm que fazer uma saudação. É obrigatória essa saudação. Então, eles fazem a saudação para o seu adversário, fazem também a saudação para os árbitros e a saudação para os espectadores, para as pessoas que estão naquele ambiente, tá? Então, por mais que a professora esse não tiver ninguém, é uma regra, é um clichê da esgrima. Então, eles têm que fazer, tá? Então, essa saudação é uma forma de, não podemos nem chamar de clichê, é uma forma de respeito mesmo, né? De dar ali as boas-vindas às pessoas que estão ali para apreciar aquele combate. Tá? Então, aqui tá como que é feita essa saudação, né? Ali já é o início também, ó. Tá? Esse é o início de um combate. Os equipamentos. Então, a gente tem aqui o colete, que é chamado de jubeto, o plastrum, a calça, máscara, luvas, arma, fios elétricos, tênis e meias brancas. Então, tudo isso aqui é utilizado para lutar a esgrima, né? Para duelá-la. A pista é uma pista de metal, que tem 14 metros de comprimento por 1,50 a 2 metros de largura, tá? O que a gente tem nessa pista? A gente tem a linha central, linha de guarda, que é de defesa, linha de advertência e a zona de segurança. O início do confronto é 2 metros ali, entre um e o outro, tá? Então, essa é uma pista de esgrima. A pontuação. Então, são 3 rounds de 3 minutos cada. E dentro desses 3 minutos, entre um e o outro, tem 1 minuto de descanso. No sabre, são 8 pontos. É diferente, então, tá? Vence quem acumular mais pontos ou atingir 15 pontos. Se você atingir 15 pontos, venceu. Empate. Tem mais um round de 1 minuto e quem marcar o primeiro ponto, no caso, será o vencedor. Aqui, quero abrir um parênteses para esse empate. Lembra que a gente falou sobre esgrimistas famosos? Então, a gente tem a Nathalie, que é uma esgrimista muito famosa brasileira, né? Ela conseguiu ser campeã mundial e ela foi para as Olimpíadas. Era a nossa chance de esperança. Infelizmente, ela pegou uma atleta muito forte na primeira luta, no seu primeiro duelo. E foi para esse empate, foi para esse round dele para desempatar. E bem no finalzinho, na pontuação, ela perdeu por pouquinho. Então, uma informação importante sobre a nossa brasileira, que nos orgulhou muito da sua apresentação nas Olimpíadas. Sistema eletrônico, ponta da arma com sensor, então na ponta da arma tem o sensor, as enroladeiras, que são essas aqui, fios no corpo, que são os transmissores, dispositivo eletrônico, tapete condutor e o sensor. Por que tudo isso? Porque quando eu encosto no meu adversário, quem encostar primeiro faz a pontuação, né? Então, isso é muito rápido. Então, eles precisam desse sistema eletrônico para auxiliar. Tá? Então, é um fator bem importante. Na esgrima, a gente tem a espada, que é a arma mais pesada, o combate é mais lento, o alvo é todo o corpo, incluindo a máscara, braços e pernas. O toque é com a ponta da arma, tá? Então, são três armas. A gente viu uma, agora vamos ver o florete. Lâmina flexível e mais leve que a espada. Arma de convenção para pontuar. Além de acertar o alvo, você tem que ter a prioridade da ação. O alvo, o tronco, incluindo as costas e o toque e a ponta da arma também. E o sabre, que é a última arma de convenção, como o florete, combate é ágil, superfícies válidas, braços, cabeça e tronco. E o toque são realizados com a lateral da lâmina, além da ponta. Não só a ponta, então a lateral também é válida. E aqui, a esgrima de cadeira de rodas, que é muito importante também ressaltar que tem atletas excelentes, que é uma versão da esgrima para os atletas com deficiência física, motora, em cadeira de rodas, nas categorias feminina e também masculina. Nesse vídeo, nós falamos sobre a esgrima. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau! 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 Tchau!